Com a Equatorial, a energia do Piauí vai ganhar quatro vezes mais investimento esse ano. Teresina vai ter duas novas subestações. Uma nova linha de distribuição vai beneficiar 13 municípios no norte do Piauí. E vem aí três novas subestações no sul. Para completar, os programas sociais estão voltando com tudo. O desafio é grande, mas a Equatorial segue trabalhando todo dia pela energia do Piauí. Obrigado.